A exposição de Londrina está na metade e as concessionárias de veículos já comemoram resultados. A recuperação pode compensar a queda nas vendas dos últimos meses. A exposição de Londrina é o lugar ideal para se fazer negócios, principalmente para o produtor rural. Mas quem também aproveita o momento são as concessionárias. Tanto é que a gente faz uma montagem aqui, dando um ar de concessionária. A pessoa que vem aqui é muito bem recebida, nós temos uma estrutura muito boa. Inclusive é a oportunidade de escolher os carros, nós estamos com toda a linha aqui. Nos dois primeiros meses deste ano, a indústria automotiva nacional montou 22% a menos do que no mesmo período do ano passado. Em 2014, foram 518 mil veículos contra 404 mil montados em 2015. Pelo menos aqui na feira, a crise passou longe. De uma forma geral, o Brasil está passando por um período um pouco mais recessivo. Então essas condições, e nós com a sorte de termos a Expo Londrina, isso ajuda a manter o nível de venda, o nível de penetração de mercado que a gente tem conseguido. São bônus, descontos, parcelamentos, prazos e alguns carros que foram montados especialmente para ocasião, como este C3, que custa em média 47 mil reais e aqui sai por 44 mil. Algumas caminhonetes estão com desconto de até 20 mil reais. 15 modelos como esta aqui já foram comercializados. E além disso, toda a linha quase com juros zero. Então são condições realmente boas e bem favoráveis aí para se fazer negócio. Os produtores rurais aproveitam o momento. Vale a pena sim, por uma caminhonete grande, 25% de desconto, no final o preço cai bastante. Então quem deixou para comprar na feira se deu bem? Se deu muito bem. Essa caminhonete aqui é um protótipo e é uma das sensações da feira. Ela é toda adaptada e a sensação que você tem quando você está aqui dentro é que você está indo de fato para um rali. Mas nem adianta se animar muito porque ela não está à venda. Bonita, ajeitada. Pena que não está para vender.